Salve amigos do canal, como de costume depois que eu sempre faço uma manutenção no carro com a troca de peças, deixa eu ver o vídeo lá de lá Eu dou a primeira volta com o carro, só que eu já andei com esse carro já Fala um pouco do que mudou, porque eu já arranquei com o carro já, porque se não Vou começar a falar pra vocês, vou resolver uma coisa minha aqui O que eu vou fazer agora? A manutenção que eu fiz, eu ainda não fiz o vídeo aí do rendimento do carro, da autonomia Mas futuramente eu vou fazer quando eu rodar mais um pouco Mas agora, o carro melhorou bastante aqui, o desempenho Respondendo melhor aqui na aceleração Tinha uma entrada de ar ali, mesmo a diafragma não estando rompido Mas ele, por estar aquele vazamentozinho do óleo, do vapor de óleo que sobra ali de onde chama Tinha Essa questão aí da entrada de ar E a entrada de ar, ela tira a eficiência do carro, principalmente na aceleração Resolver aqui, bem baratinho, eu mesmo resolvi Então amigo, são coisas que você mexe no seu carro aí Um detalhezinho de nada, aquilo ali praticamente não dava defeito Se fosse o dono de carro, nunca que ia mandar desmontar aquilo ali Porque pra desmontar aquilo ali, o cara ia gastar uma bagatela Porque nem todo mecânico em trocina quer empenhar seu tempo É, pra só desmontar ali o coletor, pra só trocar aquele diafragma Olha o carro de segundo, olha o carro como é que tá Olha, vendo Poxa, eu vi a hora o motor voa, a biela voa fora E eu não vi a resposta desse motor O terceirinho, ó Opa, opa, opa O cara não presta nem atenção, pô Não procura nem olhar no retrovisor Ô meu Deus, eu vou nem mudar o fogo aqui do vídeo Pra não dizer que eu tô comendo o tempo da galera Agora também nessa minha pisadinha aqui O consumo vai lá pra cima Mas eu vou moderar mais um pouquinho Pra ver se a autonomia do carro vai melhorar Aí pessoal, continuando aqui agora É, eficiência Entendeu o que eu tava falando? Que eu parei o vídeo Aí eu voltei aqui pra falar, ó Se o carro já era gostosinho andar com probleminha Agora o carro ficou gostoso mesmo Então sou bem atento aos detalhes Então O cara tá ali Falando sozinho É bom o cara ligar aqui O alerta Aí você vê, né? Esticada que eu dei ali com o carro Gostoso todo o carro tava de andar Acho que já consertaram esse semáforo aqui Deixei ele aquecer bem Cheguei aqui em 90 graus E comecei a pisar, né? Gostoso de carro é isso Pra você poder acelerar De moto não Aqui eu tenho uma carroceria pra me proteger Dá pra manter uma faltação Você sente que o carro tá mais solto O carro não tá sufocado pra andar E parece que o carro tá puxando o posto Essa é a sensação que dá Quando o carro tá Com a entrada em dia Alguma falha ali no No coletor, né? Às vezes o coletor ele fura Quando não tem aquele dispositivo Aquilo ali é pra Como eu falei no vídeo Aquilo ali é pra impedir Que ele No caso de uma pré-ignição Ele estore, né? Ele trinta Aí abre um furo Já era Só outro coletor Graças a Deus Isso aí não dá pra reclamar não Da Volkswagen Pelo menos a Volkswagen Que é uma coisa boa Terceirinha Era um sufoco Sai de terceira Parecia que eu tava de quinta Tá? Já se moveu E aqui a galera não anda não Pô, é bom Pegar assim Uma estrada mesmo Pra gente chutar E aí dá pra você Ver a tocada minha Fazer uma tocada Soviética aqui no Voyage Dá umas horas aceleradas ali Pra chegar em casa E agora eu vou resolver O cachorro tá bem sujo Vou tirar um guia aí pra Tem que também tá um lazer, né? É só trabalhar, trabalhar, trabalhar Vou for de cá O retorninho aqui é perigoso O cara me tirou a visão daqui Tá vendo? O cara do arvo Aí eu vou botando a cara Olhando Pronto, já adiantei Cantou o pneu, vô? Cantou o pneu Eu não acelerei muito não Já desenvolveu, ó Show, show demais, velho A minha manutenção é top Diga você, o cara que compra um carro da minha mão Um carro desse aqui, por exemplo Um dia quando eu vender Ele pode ter certeza Aqui é um carro que eu garanto a manutenção E eu dou um cacetinho nele Querendo ou não Mas Eu dou um caceto Mas eu tô sempre atento a ele E Velho Que boa Mas tem um carro pra você Andar devagarzinho, zelando Passar 2 mil RPM Eu não tenho carro Pra o próximo dono não Eu não comprei carro pra cuidar pro próximo dono não Comprei carro pro meu uso Então eu vou moer mesmo o carro Eu vou moer mesmo o carro E tirar uma ondinha aí de vez em quando Nada pesado aí na rua Vou sair disputando racha Nem vou sair acelerando demais Mas de vez em quando Uma esticadinha pra sentir o carro É Sentir aquele Aquela Aquele tranco Aquela arrancada gostosa que o carro tem O carro 1.6 O carro do motor grande Isso aí pra mim não tem preço A mesma coisa do cara que Enche a cara de cachaça final de semana O cara Pra que o cara toma Toma uma cerveja Um whisky E outras bebidas aí Pra nada Não faz bem a saúde A não ser o vinho né O vinho pequenas quantidades É comprovado que faz bem Mas essas outras bebidas Bebe pra ficar bêbado Ô bicho Isso é um vício que eu nunca tive E nem quero ter Prevido ser viciado em carro Eu quero ter um carro 2.0 Só sair com ele uma semana E não quero gastar meu dinheiro Com cachaça Olha como é gostoso De andar no carro Aí agora O que é que falta nele É só dar uma revisão Nesses freios dele Essas pastilhas Disco dianteiro Já tá em fim de vida Outro Mas dá pra rodar? Dá Mas com freio Não se brinca Olha o cara doido Correndo aqui Aí eu já vou vinho Eu não sei a intenção dele Eita É um acidente ali agora Uma ambulância com o palio O palio se adiantou A ambulância Eita Batei o peito Retorno pro carro Também não pode ser adiantado demais não Você vira aquela hora ali Que eu fui botar na cara Bem devagarzinho Aí acontece uma merda Dessa aí atrás No caminho dos dois Dá uma ambulância E é um carro preenche Serviço à saúde Serviço de emergência E agora o dono do carro Ali O dono do palio Ninguém sabe pra onde ele tava E não pegar aqui A parte da direita Bem amigos Agradeço aí mais uma vez A vocês que estão me dando essa atenção Desejo a vocês Fiquem com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu, obrigado Fui